Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso na noite dessa segunda. Ele tentou assaltar uma financeira no centro da capital e ainda fez os funcionários reféns. Alex Ramos da Cruz foi preso depois de render funcionários desta loja de créditos e fazê-los reféns. O crime foi na rua Guilherme Moreira, no centro da cidade. Alex chegou na financeira e pediu um copo d'água. Foi no momento em que os funcionários estavam fechando a loja. Foi aí que ele anunciou o assalto. O último que sai sempre é um homem, que é para ajudar as meninas a fecharem. Sendo que todo mundo sabe só que o marido da menina estava aqui na frente e viram a ação do cara. Acho que chamaram a polícia e eles ficaram um tempo dentro com esse cara. Ele chegou aqui, entrou na moral e pediu água. Aí foi logo puxando a arma e rendendo todo mundo. A polícia foi acionada. Durante a ação, um homem saiu de uma sala com um saco de lixo e disse ser o faxineiro. Na sala seguinte foram encontrados os três funcionários que identificaram o assaltante. Ele foi preso e levado ao primeiro DIP. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver modelo BDA de calibre .380, oito munições intactas, quatro celulares, joias e R$ 30. A gente fala do handspinner, que tem virado o brinquedo favorito de muitas crianças. Mas alguns produtos ainda estão sem o selo do Inmetro. E com isso a preocupação com acidentes aumenta. O aparelho chama mesmo a atenção. São vários modelos, cores, luzes de LED. Tem de plástico e até de metal. Alguns são inspirados em personagens e outros sem até Bluetooth. Quem gosta mesmo é a garotada. Vitor viu o handspinner na internet e logo pediu para a mãe dele comprar. O brinquedo já virou uma febre entre as crianças e adolescentes. Por isso é muito fácil encontrar um desses com eles. Eu queria fazer parte dessas brincadeiras com o fide spinner, handspinner. Depois eu comprei um dos melhores, que é o que brilha e a Bluetooth. Nesta loja de acessórios para celulares por dia, eles vendem cerca de 15. De metal, aqui eles ficam com restrição. Mas assim, são até os melhores, porque eles giram bastante. Depende muito do cuidado também da criança, né? Mas a ideia de criar o objeto foi de especialistas da saúde, para ajudar a melhorar a concentração de pessoas, hiperatividade e também para diminuir a ansiedade. Mas como a garotada se encantou pela novidade, o que preocupa são os perigos causados por esse pequeno aparelho. Ele é um produto que não pode ser manuseado por crianças muito pequenas, porque existe rolamento, nesse rolamento tem algumas esferas. Se vir a se soltar esse rolamento ou as esferas e a criança acabar engolindo, que a gente sabe, criança às vezes pega um brinquedo, vai morder ou vai fazer alguma coisa, acaba botando na boca e engolindo, pode vir a ocasionar sufocamento. A mãe do Vitor, por exemplo, teve cuidado na hora de comprar. Eu acho que os pais deveriam ficar atentos a se é modelo de plástico, se é modelo de metal. Eu comprei para o Vitor modelo de plástico, mas existe modelo de metal que meu sobrinho tem. E eu acho ele um pouquinho mais perigoso, se escapar da mão, pode machucar uma outra criança. Segundo o IPEM Amazonas, ainda não foram registrados casos de acidentes com crianças por causa do aparelho no Brasil. Mas a preocupação é que muitos deles ainda não têm o selo do Inmetro. Por isso, uma fiscalização é feita para buscar aqueles que não possuem o registro de qualidade. Nós estamos fazendo fiscalizações cotidianas, certo? Alguns produtos irregulares a gente está recolhendo do mercado. O Ministério da Justiça abriu uma investigação para apurar irregularidades na venda do brinquedo no Brasil. Em outros países, já foram registrados dois acidentes por causa do aparelho. Uma criança engoliu um dos rolamentos e outra machucou a boca e levou quase 30 pontos. O Inmetro alerta que o produto é contraindicado para crianças menores que 6 anos. E para as mais velhas, os pais devem sempre ficar atentos. E o Iranduba se prepara para encarar o Santos no sábado em São Paulo. É o segundo jogo da semifinal. E olha, só uma vitória por dois gols de diferença dá a classificação ao Hulk. A rua que dá acesso ao centro de treinamento está assim. É Hulk por todos os lados. Mas é em campo que elas se destacam. Nessa terça-feira, a ordem aqui foi correr e correr. Não tem moleza. Nem pode, né? Quem quer ser campeã, precisa suar a camisa. Fazer muito mais. As meninas do Hulk da Amazônia encaram o Santos sábado que vem em São Paulo. É o jogo de volta. Jogar fora, jogar em casa, a gente tem as suas particularidades. Mas o Iranduba sempre esteve e está se preparando da melhor forma para esse jogo que nós teremos agora fora. As meninas perderam o primeiro jogo da semifinal. Mas levaram um público recorde para a Arena da Amazônia. Mais de 25 mil pessoas. E agora elas têm a obrigação de ganhar com uma diferença de dois gols se quiserem ir para a final do Campeonato Brasileiro. Mas nem é só o brasileiro que está em jogo. A boa campanha fez as meninas chamarem a atenção da seleção brasileira principal, sub-20 e até de clubes sul-coreanos. É, tem gente de olho nelas. Mas antes de pensar no futuro, as meninas querem mesmo é o título de campeãs brasileiras. O Amazonas tem revelado muitos nomes para o MMA nacional e as mulheres cada vez mais têm tido espaço. Hoje a gente conta para você a história da lutadora de Quari, Andréia Cerdeira. Na academia, treino físico para reforçar a musculatura. Há poucas semanas da competição, a rotina desta atleta muda completamente. E o treino é complementado com sessões de pilates, que melhoram as técnicas de concentração e respiração da atleta. Andréia Cerdeira, coariense, 26 anos, começou na luta aos 18 no jiu-jitsu, modalidade em que conquistou o título mundial em 2011 em São Paulo e o sul-americano em 2013 aqui em Manaus. Também luta muay thai. Foi prata na seletiva para o pan-americano em 2014 no Rio de Janeiro. No boxe, é tricampeã amazonense e vai lutar o brasileiro em setembro. Mas é no MMA que ela almeja voos maiores. Logo na estreia, derrotou uma lutadora que já tinha disputado três competições. O treinador fala de Andréia como um grande talento na modalidade. Ela é muito preocupada com a parte técnica, ela não é só agressiva, ela é muito técnica. Então, assim, essas pessoas que têm esse potencial, essa qualidade de buscar o técnico, são pessoas que evoluem muito. Então, eu acredito que ela tem um potencial muito grande e ainda tem muito o que evoluir. Em casa, longe da academia, a rotina muda completamente. Vaidosa desde pequena, ela diz que os cuidados com os cabelos e a maquiagem são essenciais. Eu tiro um dia na semana para ir ao salão, fazer sobrancelho, cabelo. A mulher tem que se cuidar, né? Porque é só lutadora que eu vou estar ali só treinando, não. Tem que... faz parte também. Além da beleza, a lutadora diariamente dedica tempo às orações. Católica, Andréia garante. A fé é a base da vida dela. É através da minha fé que eu ergo a minha cabeça, às vezes eu caio, tem momentos difíceis. Então, aos domingos eu vou na igreja, eu sou religiosa, sim. Semanas antes das competições, a alimentação regrada à base de dieta, inspecionada por uma nutricionista. Mas depois das competições, a vida, é claro, volta ao normal. Pizza, rodízio de pizza e chocolate. Come à vontade. Eu gosto, mas gosto. Chocolatra, eu sou. Com apenas um ano e meio no MMA, Andréia já é dona do cinturão conquistado no Amazon Talent. E agora parte para um novo desafio. A disputa pelo cinturão do Rei da Selva. E essa disputa será no dia 15 deste mês, com a lutadora Rosana Vasconcelos, de Rio Preto da Eva. Eu estou preparada, eu confio no treino dos meus treinadores e vou para a guerra. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, o cinturão vai ser meu. Pronta para a luta do dia aqui? Estou pronta, estou preparada. Pode vir. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí